Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de um Henrique acha que sabe desenhar alguma coisa, então fica estragando o desenho dos outros. Vamos lá, eu tenho fé que dessa vez eu consegui fazer alguma coisa decente. Vamos começar com esse shake aqui, que é mais ou menos... já tá meio errado isso aqui. Ok, tem coisas que eu não posso fazer nesse desenho, porque senão vai entregar muito fácil quem é. Não que esteja muito fácil de adivinhar do jeito que eu tô fazendo, mas enfim... Ele tá com cara de mal irritado aqui. Taputaço! Mas por que que no meu desenho parece que ele tá assustado? Não entendi. Não, peraí, tem que fazer olhos nervosos aqui de pessoa irritada. Hum, 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 hum... Tá, acho que deu uma melhorada. Vamos lá. Ficou com a mãozinha meio redonda, mas não tem problema, às vezes a pessoa come muito e a mão fica redonda. Tá bom, então tem que tentar representatividade pras pessoas mais cheinhas também no universo das HQs. Todo mundo é muito informa. Tem um detalhe... tem um detalhe. Tem dois detalhes que vai fazer ficar muito fácil, peraí. Aí, já sabem quem é? Agora, Thaís, agora, Thaís. Vamos estar na hora de revelar quem é. A essa altura, você já deve saber pela... Por alguma coisa que eu fiz, você já deve saber, né? Que esse daqui é o Capitão América. Olha só, ah, o Capitão América. Eu não consegui desenhar o A ali porque tá muito... Mas, enfim, aqui, se eu botar um desenho do lado do outro A... Pronto, agora vocês conseguem enxergar que está absolutamente igualzinho a como eles desenham no HQ. Que beleza. Olha só o Capitão América. Lembra do Capitão América aqui? Ele aqui é o Capitão América. Olha só, ele é o Capitão América. Eu juro pra você. Beleza. Vamos começar o desenho número 2 agora. Isso aqui vai ser fácil porque eu adoro esse personagem. Eu acho que esse é um dos meus personagens favoritos de herói, assim, sabe? Eu fico me preocupando em fazer de um jeito que não fique óbvio qual personagem que eu estou desenhando. Mas, no final, quando eu termino o desenho, não parece o personagem que eu queria desenhar. Esse que é o problema. Dá uma apagadinha aqui que já vai ficar belito. Vai ficar beleza. Só precisa dar uma apagadinha e começar de novo. Nossa, tá. Tá, 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 tá. O negócio é que essa foto é cheia dos ângulos. E das retas. Aí fica difícil de saber onde é que a pessoa está. Só isso aqui provavelmente já vai ser bastante fácil de vocês saberem quem é. Porque essa é uma posição muito icônica. Só essa silhueta já entrega, né? Ok. Mais alguns detalhes da roupa agora precisam ser feitos. Ok, esse é o final do desenho. Eu acho que a essa altura vocês já devem ter adivinhado que esse daqui é o Homem-Aranha. Mas ele ficou ligeiramente torto. Mas é porque ele já é torto no desenho original. Olha só. Tá vendo? Ele é muito torto. Não é... O físico dele é esquisito. Entendeu? Ele faz umas posições esquisitas. Mas tá aí, Homem-Aranha. Ok. Já dá pra acertar, né? Eu acho que eu deveria ter escolhido melhor esses desenhos que eu tô fazendo. Porque... Né? E... Tá bom. Eu não vou ser muito exigente com as coisas que eu tô desenhando. Porque... Tá legal o desenho finalizado. Por mais horrível que esteja, dá pra perceber que é o Batman, né? Olha só. Vai até a lua aqui atrás. Olha a lua. Fica meio torto, mas tá bom. E... Tá. Agora vai aparecer o desenho pra vocês. E aí? Igualzinho. Olha só. A gente pode ver aqui uma... Eu tenho uma lei artística, né? Beleza. Já escolhi o próximo. Vamos, então, começar o desenho. Esse daqui tá com uma posição interessante. Então, vamos ver como é que vai ficar no final. Tá um ponto quanto torto. Perdoado. Perdoado. Tá. Quanto menos dente eu coloco nos desenhos, melhor, né? Eu sempre acabo fazendo besteira quando eu tento colocar um monte de dente. Até que aqui não ficou tão ruim. Vamos lá. Bom saber que nem apagar o consigo. Tá legal. Agora o negócio é que eu tenho que fazer uns olhinhos na sombra. Porque esse daqui é... Esse planeta aqui é tudo soturno. Muito soturno. Dá e não... Tem que fechar o olho, senão eu vou ficar com os olhos pretos. Mas... Por que não deu certo? Eu não sei mais por que não tá dando certo. Calma aí. Pronto. Por isso que não tá dando certo. Porque tem metade num negócio e outra metade no outro. Agora sim. Olha se esse boneco não tá soturno uma garaia. Meu Deus do céu. É filho que isso aqui é um braço com músculos aqui. Isso é um perspectivo. Só que ficou meio ruim. O desenho é esse aqui. Se você chutou que era o arqueiro verde... Você... Você é um mito. Porque eu mirei no arqueiro verde e acertei no arqueiro vesgo. Olha isso aqui, cara. E aí